Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo o segundo exame de qualificação da UERJ Vestibular 2016. Eu vou fazer agora a questão 37 de Física. A questão fala assim, para descrever o comportamento dos gases ideais em função do volume, a pressão P e da temperatura T podem ser utilizadas as seguintes equações. Ele botou aí a equação de Clapeyron e a equação de Boltzmann. De acordo com essas equações, a razão R sobre K é aproximadamente igual a... Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas equações e vou isolar as constantes que não são variáveis, das constantes variáveis. Então, eu posso dizer o seguinte. Para a equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT, eu posso dizer que nR é igual a PV sobre T. Se eu pegar a equação de Boltzmann, que fala assim, PV é igual a nKT, vai ficar assim, ó, nK é igual a PVT. Então, o que acontece? A gente nota que tanto o PVT e o PVT aqui, eles se repetiram, certo? Então, eu vou dizer o quê? Que o nR é igual ao nK. Mas ele não quer a razão R sobre K, né? Então, eu posso dizer que a razão R sobre K é igual a n sobre n, certo? Então, eu vou dizer o quê? Que a razão, né? Que é R sobre K é igual a n sobre n. Só que a gente tem que lembrar o seguinte. que o número de moléculas, quem é o número de moléculas? É o N, ele é calculado a partir de... O número de moléculas é igual ao número de mol vezes a constante de Avogadro. Qual é a constante de Avogadro? 6 vezes 10 a 23. Não é isso? Então, como é que vai ficar a minha razão? Vai ficar assim, R sobre K é igual a n vezes 6 vezes 10 a 23, divididos por n. Então, a minha razão vai ser 6 vezes 10 a 23. Então, a razão R sobre K é igual a 6 vezes 10 a 23. 6 vezes 10 a 23 é a letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço. E aí E aí E aí